Música Alô amigos da Bash Film, esse é o Bash Camp Aqui falando de Londres, ao final do terceiro dia das competições de natação Aqui diretamente do Parque Aquático Olímpico Daniel Takata conosco mais uma vez, em nome da Speedo e da Rivers Film Channel Bom, para começar hoje, eu queria fazer uma pergunta difícil, porque hoje foi difícil, né? Hoje foi difícil Quem que é o destaque do dia, na sua opinião? O destaque do dia, para mim, foi o Nick Agnel A prova dos 200 metros dado livre Eu já esperava a vitória dele depois daquela grande performance que ele teve no 100 níveis ontem Fechindo o Real Exame da França E também os franceses, na minha opinião, foram muito inteligentes Porque eles sabiam que o Nick Agnel tinha chance da medalha de ouro dos 200 metros dado livre E tiraram ele da prova dos 400 metros dado livre Porque ele era o quinto tempo do mundo esse ano Porque ele sabia que ele não ganharia a prova dos 400 Então os franceses apostaram duro nessa prova dos 200 e ele dominou Os últimos 50 metros foram um espetáculo E o Ryan Lott ficou para trás, fora do pódio Para mim, o destaque do dia é o Nick Agnel Eu vou te cuidar de você hoje, porque apesar de ter achado a performance da Grinha muito surpreendente Não surpreendente, mas o título foi fenomenal os últimos 50 metros Ele abaixo de 26 segundos, 5, 9, 8 Isso, foi 25, na dona casa 25 Um segundo melhor do que o mais próximo Mas eu vou colocar a Lituana, a Ruta Melituti Bem colocado também Na verdade, até ontem ela era uma surpresa Mas hoje, na final, a gente meio que já esperava a vitória dela Se ela não cumprisse a pressão Ela só tem 15 anos A favor dela é o David Salo Porque polimento com o David Salo Não tem dado certo É verdade A Rebeca Sonny não correspondeu às expectativas Por quantas vezes a Rebeca Sonny andou para 1,5 nesses Grand Prix americanos Olha, ela passou com 32 e faz 1,5 Não dá para entender chegar a um nível desse, mas tudo bem Ela saiu mal também Saiu atrasada Eu acho que foi a única que realmente deu É notar que saiu bem atrasada do bloco de partido E um detalhe, que foi o caso da Jamaicana Que ganhou a vaga para a oitava Raia Na Raia número 8, a Alia Edmonds E acabou em quarto lugar Repetindo o resultado da natação da Jamaica Em jogos olímpicos Repetindo a janela épica Isso que havia sido quarto lugar nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sidney É a quinta medalha de ouro da Lituânia da história, né? É a quinta medalha do país Do país, na história das Olimpíadas, né? Mas é a primeira natação Primeira natação De ouro, de prata e bronze É a primeira natação E é um detalhe, ela é a mais jovem vencedora olímpica da prova do sem nessa do peito Da história também A anterior é uma alemã oriental que tinha 16 anos de idade Essa menina tem 15 anos, né? Só mais uma curiosidade A Liseu Jones, né? Participando da quarta final consecutiva, né? Ela tentava ser a primeira a subir quatro vezes no pódio na história olímpica da natação, né? Não conseguiu, mas ela é igual ao Peter Hugenbrand, né? Que era o único a disputar quatro finais individuais, né? Agora é... Então agora nós temos uma mulher que é a Liseu Jones e o Peter Hugenbrand São os únicos dois finalistas quatro vezes na história dos Alves 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 E as provas individuais são só... É interessante E o que mais, Daniel? E as outras provas? Olha as provas de hoje, olha Os 100 metros lá do costas Aí o Matt Grievers dominou de ponta a ponta Onde é para o que eu soube hoje? O Matt Grievers não tinha raspado ontem não, hein? Só raspou hoje Só raspou hoje Então esses 52, 16 que ele fez Ficou com um gosto, mesmo sendo um recorde olímpico Com um gostinho de insatisfação Porque ele tinha feito 52, 08 Lá na seletiva americana E esperava bater o recorde mundial Mas deu dobradinha americana A primeira dobradinha americana da competição Exato, tocando Pony USA, né? Ah é, não perde Foi a primeira dobradinha Desde 96 96 que os Estados Unidos não perdem a prova, né? Desde 96 que os Estados Unidos não perdem essa prova Não perde a prova Matt Grievers tinha sido medalha de prata Nos Jogos Olímpicos de Pequim Acho que é a medalha mais do que merecida Eu acho que ele devia ter nadado o resultado 4% livre ontem No lugar do Ryan Lott Mas tudo bem E tivemos ainda o que? A prova dos 100 metros Nado Costas Feminino E essa sim A Melissa Franklin, meu amigo Ela saiu da prova 200 livres Ela soltou aqui mesmo na caixa de sal Diz que não pode Ela soltou aqui Você não está disposto para o aquecimento Mas ela soltou ali E foi para a final A gente notou ela Atrás do bloco Ela estava ofegante Ela foi lá e Matou a Emily Seabon Medalha de ouro Melissa Franklin Campeão Olímpica A Emily Seabon Ela deve ter ficado um pouco decepcionada Porque chorou bastante É verdade Porque ela bateu o recorde Olímpico na eliminatória Piorou um pouco na semifinal E agora piorou um pouco mais na final Perdeu a prova A Melissa Franklin Também não Não saiu muito bem Ela saiu bem atrás Eu acho Pois é Agora eu escutei uma coisa interessante hoje E quem me disse até foi o Luiz Rafael O técnico do Caio Marcio Ele disse que natação é igual a um jogo de videogame Onde você tem várias etapas E você não pode ficar pensando na terceira etapa Que você vai fazer nela Você tem que jogar e derrubar cada etapa Senão você perde as suas vidas E acaba fora da próxima etapa E a Melissa Franklin Jogou muito bem a etapa E os nossos dois brasileiros Infelizmente pela manhã não jogaram O Léo de Deus e o Caio Marcio ficaram de forma Essas foram as finais de hoje E bom A gente teve também as semifinais As semifinais A gente vai ter as finais amanhã E quais são seus palpites? Ah, palpites para os finais de amanhã Vamos começar aí pelos 200 metros lá do borboleta Michael Phelps Amanhã ele iguala o número de medalhas Da história o maior Vencedor O maior número de medalhas conquistada Em Olimpíada 18 Para a Larissa Clatinina E vai ser o primeiro tricampeão da história Será mesmo, coach? Olha, eu vou descuidar de você, viu? Eu já acertei quem você vai votar Você vai votar no Matsuda Vai votar no japonês? Que ele vai igualar as medalhas Ele iguala O tricampeão olímpico O tricampeão olímpico Eu acho que ainda não sai amanhã Olha, Michael Phelps É Michael Phelps Vou de novo dizer, hein? O Ryan Lott não é Michael Phelps Mas Michael Phelps é Michael Phelps É A outra final, o que nós temos? É os 200 metros do Livre feminino Feminino, né? Aí sim Olha, quem classificou com o primeiro tempo na eliminatória Foi a Pelegrini Agora ela caiu para quarto E eu digo que amanhã ela não sobe no pódio, hein? Eu também acho que não Eu também acho que não Quem é que ganha? Camilo Bufá ou Alison Schmidt? Ou Melissa Franklin? Essa é difícil Essa é difícil Essa é difícil É difícil É, eu vou ficar Ó, a... É difícil Porque eu vou Eu vou colocar Eu vou apostar, hein? É, eu vou colocar a... A Mufá De novo Eu queria votar E discordar de você Eu vou debufar também Eu vou debufar também E a última Os 200 metros Ah, essa não tem nem graça O que a gente vai dizer? 200 metros do feminino É melhor dizer quem vai tirar segundo Porque a chinesa vai ganhar a prova E vai bater o recorde mundial Você acha que ela bateu? 2,615? 2,615 O recorde direito ela já bateu hoje 2,835 ela fez Já bateu o recorde de Olímpico hoje Ela deu 2,8 na eliminatória 2,8 na final Eu digo que ela ganha a prova E bateu o recorde mundial Esse recorde mundial é bem difícil, né? Mas eu também acho que ela pode E eu acho que ela está muito bem Eu não prestei atenção Ela deu a Filipina hoje, não? Ah, eu não prestei atenção Não prestei atenção Nos 400 metros Record mundial sem Filipina, imagina 16 anos de idade É, eu acho que se ela ganha E bateu o recorde mundial Ela é cotada Eu acho que para ganhar A melhor ganadora do mundo esse ano Ah, eu acho que Está a caminho Seriam dois recordes mundiais, né? Dois recordes mundiais Bom, falar em melhor ganadora do mundo até agora Pelo menos nós temos uma a caminho E a outra a caminho de casa Aqui está a caminho A Melissa Franklin Que veio para cá para dar 4 provas individuais E 3 realizamentos E ela vai ser medalha nas 7 Então é uma impressão que me passa A outra veio aqui para dar 5 provas individuais E ela está a caminho de voltar para casa Com o maior fracasso da Olimpíada Chama-se Mireia Belmonte Exatamente, hoje também ela não Não adianta, não adianta Olha, a Olimpíada é diferente A Olimpíada é diferente Você tem que ter um cuidado diferente Uma aproximação diferente Eu acho que era isso Esse foi o Best Que é mais um dia Terceiro dia de competição Aqui diretamente de Londres Tudo isso em nome da Speedo Em nome da Revista Swing Channel A gente volta amanhã Amanhã é o quarto dia Cesar Cielo na água Eliminatória dos 100 metros na Olimpíada amanhã E a semifinal à tarde A gente se vê Até lá E aí